Música Anderson da Cruz Costa, vulgamente chamado de Seuclé, foi preso pela polícia civil na tarde da última segunda-feira. Ele é um dos suspeitos de ter assassinado o jovem Cauã, de 14 anos de idade, que foi assassinado com requintes de crueldade na noite da última sexta-feira na avenida Mearim. O delegado regional Carlos Renato conversou com a nossa equipe de reportagem e deu as informações a respeito desse mandado de prisão que foi cumprido por parte da equipe de investigadores da Polícia Civil de Bacabal. A partir da morte do Cauã, na última sexta-feira, foi deflagrada uma investigação para saber todos os autores desse delito e qual seria a motivação da invasão à casa dos pais do Cauã, onde ele foi morto por disparos de armas de fogo e o seu irmão foi atingido também na perna e no braço decorrente desses disparos. Então a polícia até então chega à conclusão de que se trata de uma vingança, motivada por uma guerra de associações criminosas, em que tudo teve origem no homicídio do Luan Rogers, onde estão presos o Carlinhos Bolota, o Doaquinha, também chamado de limão de lança, e que teriam participado também desse homicídio outras pessoas já identificadas pela Polícia Civil, dentre elas o Boladão, que já está preso, o seu Clare e o PH. Então, um depoimento importante que acabou elucidando o caso da morte do Luan Rogers, teria motivado essa vingança. E eles queriam se vingar do irmão do Cauã, que conheceu como Pato Rouco, e acabaram atirando em quem estava na casa, não encontrando Pato Rouco, eles acabaram se vingando no irmão dele. Então, mostrei a gravidade dessa ação criminosa, que teve como motivação a vingança, a guerra de facções criminosas, onde os envolvidos já estão identificados, boa parte dos envolvidos, existem alguns que a polícia está trabalhando para identificar. E o seu Clare seria o responsável, segundo o curso dessas investigações, nós por ter efetuado os disparos que levaram à morte do Cauã, a disparos feitos por uma arma de fogo do tipo pistola. E ele está preso temporariamente, mas nós já temos elementos para pedir até a posteriori, a conversão dessa prisão temporária, em prisão preventiva, para que ele responda ao processo preso. Seu Clare seria, podemos dizer assim, o pai dessa facção, já que seria respeitado, já que o Carlinhos Bolota está preso, doutor? Ele tem uma função importante nessa facção, nós estamos individualizando a participação de cada um deles dentro da facção criminosa. O Carlinhos Bolota exerce sim a função de líder, nós temos um outro líder que está no presídio, lá em São Luís. E o seu Clare seria responsável por distribuição de armas entre esses criminosos da facção. Enfim, ao final da investigação, nós pretendemos deixar bem claro qual é a participação de cada um, para que eles respondam também, por mais desse tipo penal. Doutor, ontem o seu Clare se apresentou aqui com um advogado, onde chegou já tinha um mandado de prisão contra o mesmo. O que ele falou a respeito dessa situação toda aí, aonde ele estava sendo acusado de ter participado na bota do Carlinhos? Na verdade, ele se apresentou na tentativa de se eximir da prisão. Ele queria afastar a possibilidade de prisão temporária dele. É uma praxe utilizada para os advogados, para correr e para apresentar os clientes, para que não haja aquele pressuposto da prisão preventiva, a aplicação da lei penal, às vezes a conveniência da instituição criminal. Mas, dessa vez, a polícia foi mais rápida, onde representamos pela prisão dele. E a prisão saiu em tempo hábil, para que ele não usasse desse artifício para se livrar da ação do Estado contra esse crime bárbaro que ele praticou. Agora, doutor, o que a sociedade bacabalense quer saber, e acredito eu que a Polícia Civil já tem essas informações, por que que Cauã morreu por essa facção? Eles queriam matar o Pato Rouco, e não encontrando o Pato Rouco, de quem eles queriam se vingar, eles acabaram se vingando nos parentes dele, nos irmãos dele, inocentes, não tinham nada a ver com nada, não pertencem a nenhum tipo de facção, o que causa um clamor ainda maior por parte da sociedade, uma indignação muito grande, um adolescente ainda cheio de vida pela frente, e morreu de forma bárbara, e até mesmo pelas pretensões da Associação Criminosa de forma inútil, porque não era ele o inimigo desse grupo criminoso. Qual seria a participação do Boladão nesse crime, doutor? Ele estava junto com os demais integrantes da Associação Criminosa, estava armado, efetou disparos também, e que ele teria efetuado o disparo que matou o Luan Rogers, no dia 9 de junho desse ano. Então ele seria o autor do disparo que matou o Luan Rogers, e também participou da execução do Cauã na última sexta-feira. Ou seja, isso já tem depoimento que o Boladão tem participação diretamente naquele assassinato que ocorreu lá no bairro Setúba, não é isso? Sim. Ele nega, ele já foi interrogado acerca disso, mas existe sim. O seu Clé também tem participação em lá, doutor? Tem participação por fato de integrar a Associação Criminosa e tem a função de distribuir as armas para esses integrantes.